Boa noite, pessoal. Graças a Deus estamos aqui, né? Mais uma segunda-feira com a nossa live. Bom, eu espero que todos estejam bem, que tenham passado uma semana maravilhosa, com bastante paz, harmonia, né? Com boas vibrações, né? Afinal de contas, nós estamos aqui... Deixa eu abaixar aqui o volume do meu celular. A gente tá fazendo essas lives todas as segundas-feiras justamente com esse intuito, né? Melhorar a qualidade de vida das pessoas de uma forma geral, né? Mas é claro que a gente tá sempre direcionando essas lives para os terapeutas holísticos, para quem quer aprender um pouco mais sobre as terapias complementares também, né? Não só para terapeutas holísticos, mas para as pessoas em geral, né? Que querem conhecer um pouco, né? Sobre as terapias complementares, para poder melhorar sua qualidade de vida, contribuir com a qualidade de vida das pessoas próximas, dos amigos, dos parentes. E também, para quem quer entrar na área da terapia holística, fazer disso uma profissão, né? É uma profissão, aliás, muito bonita, reconhecida pelo Sistema Único de Saúde, né? As terapias complementares estão aí. Eu nunca deixo de falar, né? Que o Brasil é referência em terapias complementares. Então, a gente se orgulha disso, temos que propagar essa verdade, né? Eu gostaria de agradecer todas as pessoas, né? Que estão me seguindo no Instagram, estão acompanhando as lives, né? Estão compartilhando os vídeos, né? Vou aqui reforçar esse pedido, por favor, compartilhem, dê um like, né? Porque é uma forma de você até ajudar as pessoas, né? Todos nós precisamos nos conhecer melhor, todos nós precisamos aprender a utilizar os benefícios da natureza. E agora eu estou falando de cromoterapia, né? Eu tenho falado muito sobre cromoterapia. No Instagram tem vários posts, vários vídeos explicando sobre cromoterapia. Você que é leigo vai conseguir entender numa linguagem simples. Você que é terapeuta, você pode ir aperfeiçoando os seus conhecimentos, né? E você que já está na área de terapia holística aí há algum tempo, com certeza sempre tem alguma coisa a agregar. Eu gosto muito de compartilhar, né? Conhecimentos, né? Conhecimento a gente troca, né? A gente vai adquirindo, vai compartilhando. E dessa forma a gente vai construindo um mundo melhor, né? Então, as terapias complementares estão aí pra ajudar no nosso corpo físico, no nosso corpo emocional, no nosso corpo espiritual, né? Nós já sabemos, né? Que nós não somos só esse corpo físico, a gente tem emoção, né? E essa emoção reflete no físico, enfim. Nós precisamos usar todas as ferramentas possíveis pra que a gente se mantenha bem, né? Bom, hoje a gente vai dar continuidade à nossa live que nós começamos a falar sobre os sete corpos, né? Ou sete níveis de energia, né? Ou sete níveis de consciência, né? Na realidade, eu prefiro até usar sete níveis de consciência. Porque entre esses sete corpos, a gente só enxerga um, que é esse corpo denso. Então, falar em sete corpos, às vezes as pessoas falam, mas eu não enxergo sete corpos. Onde é que ela tá vendo sete corpos? Eu só enxergo um e quando eu olho no espelho, quando eu me toco, eu vejo outro. Então, mas nós temos outros corpos que estão em níveis vibracionais mais altos, né? Ou seja, está no campo sutil e nós não enxergamos, né? Com esses olhos físicos, mas eles existem, estão em outros níveis de consciência. Então, a gente poderia até, seria de repente até melhor a gente usar níveis de consciência. Até porque quando você vai tratar o seu paciente, dependendo do nível de autoconhecimento que ele tenha, dependendo de vários fatores, se você falar, você tem sete corpos, a pessoa pode olhar estranho e falar, nossa, mas o que ela tá falando? Sete corpos, eu não tô dando conta desse corpo, ainda tem mais seis corpos pra eu dar conta, né? Então, sete níveis de consciência, eu acho que fica mais, digamos, elegante e mais fácil até de explicar, né? Mas que quando a gente explica, os nossos pacientes, eles enxergam uma luz lá no fundo do túnel. Aliás, eles enxergam um holoforte, porque é muito libertador quando a gente olha pra dentro, né? Então, que aliás, é um outro intuito dessas lives que eu tenho feito para os meus alunos, com muito amor. Aliás, muito obrigada, pessoal. Vocês têm aí elogiado o curso de cromoterapia lá na plataforma, né? Também no Instagram, também no Facebook, vocês têm elogiado bastante, compartilhado os vídeos. Eu fico muito agradecida e fico muito feliz, porque eu estou percebendo que vocês estão interagindo, as perguntas são perguntas que mostram o interesse de vocês e isso é muito bom. Porque, assim, qual é o meu desejo? É, sim, propagar, disseminar a cromoterapia, as terapias complementares para o mundo inteiro. Então, você que está se formando, que está estudando, com certeza vai agregar a esse pensamento, né? Por isso eu compartilho conhecimento, para que você também possa compartilhar com outras pessoas, né? Porque, no fundo, nós, seres humanos, seremos felizes quando nós atingirmos um nível de consciência mais elevado, né? E as terapias complementares, elas têm uma coisa em comum, pelo menos uma coisa em comum, que é ajudar as pessoas a elevarem a sua frequência vibratória. Por que eu digo ajudar? Porque você não muda ninguém, a gente não muda ninguém, a gente se muda. Mas o outro, nós temos condições de forma terapêutica, com conhecimento, de ajudar a pessoa a olhar para dentro dela e ela vai aumentar o padrão vibracional, a frequência dela, né? Através da mudança de pensamento, de sentimento. E aí, essa mudança reflete no meio. Então, esse é o papel do terapeuta holístico, né? Então, o terapeuta holístico trabalha com as terapias complementares. Então, por que chama terapias complementares? Porque vai complementar a terapia tradicional, né? Ué, mas tem que complementar? Tem, porque muitas vezes a terapia tradicional, ela vai atuar no corpo físico, né? O corpo físico, ele vai manifestar os outros corpos. Então, nós precisamos, sim, né? Muitas vezes tomar o medicamento, às vezes até fazer uma cirurgia, enfim. A terapia complementar vai complementar. Mas e os outros corpos, né? Esses corpos sutis que a gente está estudando. Nós fomos na aula passada até o quarto corpo. E hoje nós vamos dar continuidade, né? Então, tem a ver com o nosso lado espiritual, os nossos corpos sutis, né? Onde ficam os sentimentos e não são palpáveis, não é? Se você falar para o médico que está triste, ele não vai falar. Deixa eu medir a sua tristeza, deixa eu ver aqui como é que é. Você não consegue mostrar, mas você consegue sentir. Então, a gente não pode ignorar, né? As coisas que nós não enxergamos. Pelo fato de não enxergar, não significa que elas não existam, né? Então, o sentimento, né? É aquela coisa que está aqui dentro. Ela está aí dentro de você. Então, como que você vai transmutar uma tristeza, uma raiva? É você que tem que transmutar. E o papel do terapeuta holístico é ajudar as pessoas a fazerem isso dentro delas. Mas, antes da gente ensinar as pessoas a fazerem isso, nós temos que aprender a fazer em nós mesmos, né? Então, o terapeuta holístico vai aprender a cuidar de si, vai entender desses corpos, vai entender desses níveis de consciência. Aí, você aplica em você e você vai ter certeza absoluta que é possível você sair de uma situação aí de tristeza, de mágoa, de raiva, né? Esses sentimentos, eles não são criados pelo pai. Então, não fazem parte da nossa essência, né? Claro que a gente sente, existe o sentimento, não adianta ignorar, falar eu não sinto raiva, né? Não. Mas, esses sentimentos ruins fazem mal ao nosso corpo físico. Lembrando que todo pensamento gera um sentimento e gera uma emoção. Se eu tenho um pensamento ruim, eu vou sentir, eu vou ter uma sensação, um sentimento ruim e vai gerar uma emoção ruim. E isso vai gerar uma doença. Então, o nosso físico, ele só vai, ele vai manifestando, ele vai mostrando, né? Então, as doenças são recadinhos do nosso emocional, né? Olha, você precisa transmutar esse sentimento, essa emoção, porque você vai ficar doente ou você está doente por causa dessa emoção. E nós temos ferramenta dentro de nós para que a gente consiga elevar o padrão vibracional, né? E, claro, com a ajuda de outras terapias, com a ajuda da medicina tradicional, né? A medicina complementar vai ajudar a pessoa a ficar bem, entrar em harmonia. Então, nós temos aí muitos recursos, vamos utilizar. Mas, antes, vamos entender como é que funciona, né? Todos esses níveis de consciência, esses corpos, para que a gente cuide de nós e auxilie, ou melhor, mostre o caminho para os outros cuidarem deles também, tá bom? Bom, nós, hoje a gente vai para a parte 2 dessa live, e eu queria dizer para vocês que a parte 1 está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então, não se preocupa, depois você pode ir lá assistir a parte 1, para você entender melhor, né, a parte 2, tá certo? Bom, então, nós vamos aqui para a nossa lousa, para o flip aqui. E eu costumo fazer aquela bola pequena em cima da bola grande, eu chamo isso de corpo humano, né? Hoje eu já deixei até desenhado para adiantar, para dar tempo da gente interagir com vocês, né? Aliás, eu gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários se vocês estão entendendo, se vocês estão acompanhando, se esse conteúdo está agregando alguma coisa para vocês, se está difícil de você entender, tá? Comenta aqui, eu quero saber como que você está recebendo isso aí, porque eu sei que para muitos essa linguagem, ela é nova, né? Embora eu sempre procure usar uma linguagem mais simples, né? Que é para facilitar o entendimento, mas para muitas pessoas essa linguagem, ela é nova, né? Então, por favor, deixa aí o seu comentário, para que a gente possa responder e tirar as suas dúvidas. Então, vamos lá? Eu vou ficar aqui. Olha, hoje, para adiantar, eu já deixei aqui, ó, a bola pequena em cima da bola grande, que eu chamo de corpo humano, né? Para facilitar. Na live passada, nós fomos até o quarto nível de consciência, ou até o quarto corpo, né? Bom, mas antes, eu quero que vocês parem de olhar aqui um pouquinho, vamos olhar aqui para mim. Vocês vão ver que na aula passada, no comecinho, eu desenhei um átomo para mostrar o movimento do elétron dentro desse átomo. Por quê? A gente vai falar de vibração, né? E você fala assim, como assim? Como que a gente vibra? Eu estou aqui em pé, eu não estou vibrando. Acontece que o nosso corpo denso, que é esse corpo que a gente vê, a vibração dele é muito baixa. Então, a gente vibra na materialidade, né? No mundo do ego, né? Só que conforme você vai tomando consciência de que você tem outras consciências, ou outros corpos, e que esses outros corpos, eles têm uma vibração mais alta, por isso que eles ficam invisíveis, então, eu dei o exemplo lá do átomo, né? Então, a gente tem lá o átomo, depois vocês olham na descrição, aqui vocês vão ver a aula passada. Você tem o átomo e o átomo, ele tem o núcleo, onde tem os prótons e os nêutrons, e tem os elétrons em volta, né? Desse núcleo, e esse elétron, ele vai transitar pelas órbitas que ficam, né? Em volta desse núcleo, né? Então, muitas vezes ele recebe uma energia, ele sai daquele estado próximo do núcleo, vai para um nível energético mais alto, né? E depois ele volta, quando ele volta, ele emite uma energia, ele emite uma frequência. Então, eu fiz uma analogia comparando a nossa menor parte, né? A nossa menor parte seria um átomo que compõe as moléculas, né? Então, eu fiz uma analogia, comparando você, né? Vibrando numa frequência X, né? Uma frequência boa, elevando o seu padrão vibracional e emitindo ou emanando para o seu meio uma energia boa. Ou então, o contrário, né? Qual é a energia que está movimentando o seu ser? Então, se você é uma energia baixa, energia de tristeza, de raiva, de mágoa, você está emanando essa energia para o seu meio. Então, de que maneira, Silvia, eu vou emanar uma energia melhor, uma energia positiva? É tomando consciência dos outros corpos que você tem. Ou tomando consciência dos outros níveis de consciência que nós temos, né? Muitas vezes, a gente oscila nesses níveis porque a gente tem uma tendência, né? A estar muito ligada à matéria. Por quê? É o que você enxerga, né? Então, a gente acaba ficando muito preso a esse corpo denso, né? Que é o mundo da materialidade. Mas, a partir do momento que você toma consciência de que este corpo, ele só está manifestando através das atitudes, da fala, através do próprio corpo, da saúde, né? Ou da doença, ele só está manifestando o seu estágio, né? Relacionado aos outros níveis de consciência. Tem pessoas que estão no terceiro nível de consciência. Não entendem esses outros níveis. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que você está se formando em terapias complementares. É por isso que você é terapeuta. Ou é por isso que você está aprendendo, né? Independente de ser terapeuta ou não. Para que você possa aplicar isso em você. E orientar as pessoas ao seu lado. Nós não somos só o que nós enxergamos, tá certo? Então, vamos lá. No vídeo passado, a gente viu aqui, ó. Nós temos esse corpo denso, que é esse que a gente enxerga, tá? Depois, eu pus aqui número 1 para ficar mais fácil. Enumerei os corpos. Número 1. O segundo corpo, ele é bem próximo do corpo denso, né? Que eu pus aqui, ó. O corpo etéreo. Ele é como se fosse uma peneira. É como se fosse uma capinha protetora. Para que eu tenho esse corpo etéreo? Porque esse corpo etéreo, ele está, uma parte dele ligada ao meu corpo denso, e a outra parte ligada ao meu corpo emocional. Então, o que eu tenho aqui nesse corpo emocional? Eu tenho as minhas vivências, as minhas experiências, as minhas lembranças, né? Positivas ou negativas. Então, o nosso criador, quando ele nos criou, ele colocou esta proteçãozinha para que quando eu tiver no meu corpo emocional uma emoção ruim, essa emoção não somatize imediatamente no corpo denso. Ela fica retida no corpo etéreo. Para que dê tempo de eu me cuidar, de eu poder ressignificar aquele sentimento. Então, por exemplo, eu estou com raiva de alguém, ou estou com raiva de mim mesma, eu não consigo me perdoar, eu posso ficar muito doente, né? Mas, como Deus é justo, o nosso criador é justo, ele quer dar esse tempo para que a gente consiga mudar a nossa forma de pensar, a forma de ver o outro, ressignificar aquele sentimento. Então, aqui no corpo emocional, eu vou resolver as situações. Porque se eu não resolver, depois de um certo tempo, aí o corpo etéreo, ele não vai conseguir segurar por muito tempo. Aí, atravessa e vem para o corpo físico. E a gente chama isso de doença psicosomática. Estava na minha psique, no meu emocional, aí foi para o corpo somático, né? Soma significa corpo. Por isso que muitas vezes a pessoa fala, ah, eu estou com gastrite, ou eu estou com úlcera. Aí você pergunta, mas o que aconteceu? Ah, seis meses atrás aconteceu uma coisa que me deixou muito triste, ou com muita raiva. Aí você pensa, olha, ficou seis meses lá no corpo emocional. Essa pessoa não procurou terapia, ela não procurou alguma forma de ressignificar aquele sentimento, e aí o corpo etéreo, ele foi aguentando aquilo até onde deu. Depois ele não conseguiu segurar mais, aí passou para o corpo físico, né? E vocês vão ver que eu falei lá na aula passada, que a gente precisa cuidar bem da nossa saúde física para poder ter um corpo etéreo muito bem estruturado para que ele consiga segurar as emoções o maior tempo possível para a gente resolver, né? Então, como o corpo etéreo, ele tem, ele está uma parte ligada ao físico e a outra parte ligada ao corpo emocional, ele está muito próximo da matéria, né? Então, cigarro, né? Drogas em geral, excesso de alimentos tóxicos, tudo isso pode danificar o nosso corpo etéreo. Então, nós começamos aí já ter esse nível de consciência de que eu preciso preservar o meu corpo etéreo para que eu consiga ter tempo de tratar as minhas questões emocionais para não somatizar no corpo físico, tá bom? Depois nós vimos, então, o corpo emocional também é chamado de corpo astral. Vocês vão ver em alguns livros, em alguns textos também, chamado de corpo astral, tá? Depois nós vimos o nosso quarto corpo ou quarto nível de consciência. Eu escrevi aqui nós. Aqui nesse nível de consciência, eu tenho a percepção do outro. Então, aqui, olha só que bacana. Quando a gente tem consciência desse quarto nível, nossa, a gente já faz uma grande diferença no ambiente onde nós estamos, porque eu tenho a percepção do outro, né? O que significa isso? Significa que eu já estou educando o meu ego, eu já não quero tudo para mim, eu já não me sinto a pessoa mais importante, eu já tenho consciência de que ser feliz é felicidade compartilhada e que o outro também precisa ser feliz. Então, esse quarto nível aqui é claro que todos os níveis são importantes, mas este é o diferencial, é o divisor de águas, né? Quando você já pensa no outro, né? Assim, nas menores atitudes. Por exemplo, você só tem uma maçã na sua casa, seu irmão não chegou ainda do trabalho e seu irmão adora maçã. Você come metade, deixa a metade para ele. Entendeu? Agora, se ele chegar e falar assim, hoje eu não quero, você corre e come a outra metade. Mas você lembrou dele, né? Quando você pensa no outro e fica feliz quando o outro também está feliz. Então, na aula passada, nós chegamos até este quarto corpo aqui, né? Então, claro, você que assistiu a aula passada, com certeza você já tem a consciência de que você tem essa consciência. Ou seja, nós podemos sim. Muitas vezes a gente vê uma pessoa extremamente evoluída, né? Você fala, nossa, eu nunca vou ser igual àquela pessoa. Não. Todos nós temos todos os mesmos atributos. A diferença é, algumas pessoas têm esse conhecimento sobre si próprio e outras não. Né? Tem uma frase muito bonita que diz assim, você só reconhece o que conhece. Então, conheça. Porque quando você reconhecer no outro, com certeza você vai reconhecer em você. Né? Então, todos nós, todas as pessoas no mundo inteiro têm esses níveis de consciência. Mas é a minoria que já tem conhecimento e aplica, né? Ou estimula, vai buscar esses níveis de consciência. Né? Então, agora vamos falar do quinto nível. Eu escrevi aqui vontade divina, por quê? Olha só, como assim vontade divina? É, a gente ouve, né? É, dizer assim, que nós somos imagem e semelhança a Deus. Então, em qual departamento nós somos imagem e semelhança a Deus? Até onde nós sabemos, é na capacidade de criar. Então, a vontade divina aqui é que nós criemos a nossa própria realidade. Então, quando eu tenho consciência de que o Pai Eterno quer que eu crie a minha própria realidade, por isso a gente tem livre escolha, significa que aqui, nesse estado de consciência, eu consigo criar a minha própria realidade. e eu vou criar como? Através de palavras, de ações, de meditação, de atitude, eu posso criar a minha própria realidade. Então, porque é isso que o nosso Pai Eterno quer. Ele quer que você use esse poder que você tem de criar e mude a sua realidade para melhor. E olha, acredite, é fácil fazer isso? Não é fácil. A partir do momento que você, não testou ainda, mas a partir do momento que você entrar nesse nível de consciência e começar a mudar a forma de falar sobre você mesmo, não se depreciar, né? Falar sempre frases afirmativas, né? Usar o poder da sua palavra para você criar a sua realidade. Eu posso, eu consigo, sou próspera, sou saudável, sou feliz. Essa é a vontade do Pai. Então, nesse nível de consciência, no quinto nível, eu tenho consciência que a vontade do Pai é essa, né? Aí vem uma outra frase, se Deus é por nós, quem será contra nós? Só a gente mesmo. Se a gente não reconhecer esse nível de consciência que a gente tem. E praticar. A partir do momento que você começa a praticar, você vai começar a colher os frutos, porque existem as leis divinas. Lei de ação e reação, causa e efeito. Então, essa forma é uma forma de você olhar para dentro. O mundo vai melhorar quando o nosso mundo interno melhorar. Então, se eu me reconheço capaz de criar minha própria realidade, eu vou praticar isso e eu com certeza vou colher os frutos. e isso é muito libertador, né? Então, pratique. Depois, a gente vem aqui, ó, amor divino, né? Esse amor divino, quando você está nesse nível de consciência, você sente aquela alegria espiritual. você sente o amor verdadeiro, não esse amor humano como nós sentimos, onde nós classificamos. Tem uma frase que diz assim, o amor condicionado não tem condições de ser amor. é aquele amor que eu digo assim, não, eu amo porque é meu pai, ou minha filha, meu filho, eu amo porque é meu parente. Não, amor é amor, né? Então, esse amor divino, quando você está nesse sexto nível, você tem consciência desse amor divino, que não faz distinção entre pessoas, né? Você ama e ponto. você não impõe condições. É o amor de Deus por nós, né? Ele acolhe a todos, independente do que quer que tenha sido feito, né? É aquele amor que Jesus tinha e tem até hoje por todos nós, né? E que ele praticou assim, na frente de todo mundo, quando ele amava aqueles que toda a sociedade estava condenando. Então, Jesus fazia questão de acolher e mostrar que é possível resgatar e se resgatar. Porque, às vezes, você tem aqui um sentimento sobre você mesmo, de algo que você fez, que você pode até ter uma certa repulsa por aquilo que você não quer lembrar, você se condena. Então, olha, você tem aí dentro do seu ser esse nível de consciência que você é capaz de se perdoar, de você sentir esse amor por você também. Por isso, Jesus disse, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, se você tem essa consciência de que Deus tem esse amor, o amor, né? Puro, verdadeiro, amor divino, por que não aplicar em você também? Começar se amando, né? Afinal de contas, você está aqui. Se você está aqui, o Pai Eterno tem consciência de que você está aqui. Nós não caímos aqui de paraquedas e não estamos soltos no universo e vamos ver o que acontece. Não. Existe toda uma estrutura para que a gente tenha felicidade, para que a gente tenha harmonia. O que acontece com nós humanos é falta de autoconhecimento. Porque, infelizmente, essas informações chegaram para nós agora, mas talvez é porque antes nós não tivéssemos, de repente, capacidade de compreender. Porque, na verdade, esse conhecimento veio a 2021 anos atrás, quando Jesus trouxe. Mas, naquela época, nós não entendemos e ainda pregamos ele na cruz, né? Matamos ele. Então, hoje, nós temos, através da evolução, né? da humana, nós temos condições de entender isso aqui e praticar. Só que eu tenho que começar praticando comigo mesmo, né? E é muito lindo quando você olha para dentro de você e você vê que você tem essas consciências aqui, né? E depois, vamos aqui para o sétimo nível, que é a mente divina. Como assim a mente divina? Claro que nós usamos vocabulários dentro daquilo que nós temos alcance, né? Mas existem interfaces entre uma consciência e outra, né? Que nós ainda vamos alcançar, né? Então, no nosso vocabulário a gente chama de mente divina, porque nós estamos usando a nossa mente para entrar em contato com a mente suprema. E aqui, olha, nesse nível de consciência, onde eu tenho consciência em que a minha mente, né? Pode entrar em ressonância com a mente divina, eu também entro em contato, em ressonância com outras mentes que também estão que também estão conscientes da mente divina. Então, nesse estágio aqui de consciência, você tem revelações. porque quando você adquire esse nível alto de consciência de que existe a mente divina e você pode se conectar com ela, o que você acha que a mente divina vai transmitir? não é? Então, nesse estágio, você entra em contato com outras mentes que também estão nesse estágio. E aí, há uma interação. Lembra daquela imagem que eu mostrei da flor da vida, que são vários pontos no universo onde representa toda a humanidade e nós estamos conectados, né? Então, se você está muito no corpo denso, você vai se conectar com pessoas extremamente materialistas que só têm consciência do corpo denso. Se você está aqui no quarto nível de consciência, você tem essa consciência, você já vive ela, você entra em ressonância com pessoas também, né? Que estão nesse nível de consciência. Por isso que Jesus falava diga com quem tu andas e eu te direi quem és. traduzindo, né? Exatamente isso. Olha, se você está num nível de consciência aqui onde você já tem a percepção da vontade de Deus em relação a você ter autonomia para criar sua própria realidade com a proteção e o aval do pai. Então, olha, se você está nesse nível, claro que você está sempre entrando em ressonância com pessoas que também estão nesse nível de consciência. Então, olha como é importante a gente ter a percepção de todos esses níveis e aí nós vamos com paciência, com persistência, com tranquilidade, nós vamos acionando esses corpos ou acionando esses níveis de consciência em nós, né? E se a gente for aqui fazer um paralelo com esses níveis de consciência ou esses corpos com os nossos chakras ou com a cromoterapia, aqui o corpo denso seria a cor vermelha, o corpo etéreo seria o laranja, o corpo emocional seria o amarelo, né? O verde seria aqui o, olha só, o verde que entra pelo chácara cardíaco, onde aqui você já tem uma percepção do outro, né? Aqui você já está estimulando o amor, né? Você já ama o outro, aqui você já tem condição de entender que pra você ser feliz não precisa que o outro abra mão de alguma coisa em função de você, que a felicidade pode ser compartilhada, então aqui no chácara cardíaco, né? Depois, aqui o nível de consciência da vontade divina, nós temos o azul índigo, depois, perdão, o azul claro, Tanto que a vontade divina, que eu vou falar um pouquinho que é o chácara laríngeo por onde entra a cor azul claro, aqui na vontade divina, onde você cria a sua própria realidade através da fala, das afirmações, né? Olha como bate, como tem tudo a ver, afirmar é você dizer Senhor, Divino Pai Eterno, eu assumo a divindade que tem dentro de mim, eu assumo esse nível de consciência, então, quando você verbaliza, quando você fala, você está se tomando posse dessa capacidade, né? Que foi ele que nos presenteou, né? Ou nos fez desta maneira, então, aqui você fala palavras boas, você fala palavras positivas, você usa o seu aparelho vocal para criar a sua própria realidade, e é claro que se você está nesse nível de consciência, você vai criar uma realidade positiva, você vai criar uma realidade que vai te trazer harmonia, e é claro que essa harmonia dentro de você vai refletir a harmonia para o seu ambiente também. depois aqui, quando eu tenho consciência do amor divino, aqui eu tenho o chakra frontal por onde entra a cor azul índigo, né? Que estimula a lealdade, lembra? Lealdade para com Deus, para com o próximo, para consigo mesmo, então, aqui eu tenho aquela alegria espiritual, você sente o amor de Deus por você, você sente, é uma conexão, né? É um nível de consciência onde você tem a nítida percepção do amor, como que você vai ter essa percepção? É no sentimento, você sente aquela alegria espiritual, uma vez eu ouvi uma senhora falando assim, Deus me visitou, aí eu, como assim? Ela falou, eu senti uma alegria que eu não consigo explicar, claro, ela acionou esse sexto nível de consciência dentro dela e veja só, isso aqui, ele vai sendo trabalhado, você vai estimulando isso, né? E essa senhora, até onde eu sei, ela não tem consciência de todos esses níveis, mas ela já tem um comportamento, ela já tem uma atitude natural, né? Então, isso já foi sendo desenvolvido nela naturalmente, olha que bênção, então ela falou, eu senti uma alegria que eu nunca senti na minha vida, então é uma alegria espiritual, né? Você sentiu o amor de Deus, o amor divino. E, é, a mente divina, olha, quando você está completamente conectado, né? Aqui, a gente tem o raio violeta, né? Que é a cor da transmutação, né? Que, é claro, vocês vão ler em livros, vocês vão ver em artigos, muitas pessoas falam em outros corpos, mas, vamos ser práticos, corpos, se nós conseguirmos acionar esses sete corpos, nossa, o mundo já vai ficar um paraíso. Claro que, acima, claro que tem outros níveis de consciência, mas, se a gente alcançar aqui, neste plano, esses sete níveis, você pode se considerar uma pessoa equilibrada, e aí entra uma outra questão, né? Você pode até estar falando, nossa, Silvia, mas é tão difícil, porque existe uma coisa chamada instabilidade, né? Então, você, de repente, está aqui no quarto nível, daqui a pouco acontece qualquer coisa, você já desce, tanto que a gente verbaliza, olha o nível, não desce o nível, de onde será que vem essa frase, né? Que nível é esse, né? Então, é, nós estamos aprendendo, né? A utilizar e acessar esses níveis de consciência, se você está no quarto nível, você, de repente, oscila, mas não desça o nível, você oscila dentro do quarto nível, como se fosse uma escada, um degrau, aí eu estou no quarto nível, eu já penso no outro, então, se você oscilar, você vai oscilar dentro, nessa faixa, nesse degrau, e você não vai descer, né? Mas, como nós estamos aprendendo a nos conhecermos, muitas vezes, você visita um nível desse, de consciência mais elevado, depois você até volta, né? A gente até vê aí, nas redes sociais, aqueles vídeos, onde a pessoa fala, oi, meu, minha linda, que não sei o que, que dia lindo, daqui a pouco solta um palavrão, já parece que é outra pessoa, essa pessoa, ela visitou o nível de consciência, e depois ela desceu o nível, né? Ou seja, a instabilidade, ela vai sendo também transmutada, você começa a aprender, né? A se reconhecer, porque isso não é fingido, isso tem que ser vivido, vivenciado, né? Então, quando você começa a conhecer esses níveis de consciência, e você começa a reconhecer em você, qual nível de consciência você já consegue acessar, mesmo que você oscile, né? Porque nós vivemos num mundo que é um desafio, né? exatamente para que a gente consiga manter esse nível de consciência, então, conforme você vai praticando, você vai vendo que você vai aumentando o limiar de paciência, se você saia do quarto nível, vinha para o primeiro com facilidade, de repente você já não faz mais isso, né? De repente você está aqui no quinto nível, de repente você até desce no quarto, mas é uma coisa boa, porque no quarto você justifica aquilo que você não conseguiu entender no quinto, então se a gente conseguir ficar no quarto nível, claro, o objetivo é que nós vivenciamos todos os níveis, né? Mas vamos exercitar para que a gente consiga pelo menos o maior tempo possível do nosso dia ficar no quarto nível, porque aqui você tem muito mais chances de acessar o quinto, o sexto e o sétimo nível, né? É claro que existem as terapias que nos ajudam muito, né? A meditação, por exemplo, você vai meditar, você vai elevar o seu padrão, mas o bom é você estar em estado meditativo, é você no seu dia a dia, lavando louça, conversando com o outro, atendendo, dirigindo, manter esses níveis de consciência, elevado no dia a dia, né? Então, vamos praticar, é possível, né? Foi isso que Jesus Cristo veio ensinar, nós podemos aprender e praticar em nós, né? Porque não tem como você entrar no nível de consciência cinco do outro, né? Mas você pode ser um exemplo para o outro, quando o outro fala, nossa, que autocontrole, eu pensei que você fosse brigar com a pessoa e você ficou tão bem e o ambiente ficou tão bem, ou seja, aquela energia, ela não abaixou, você manteve a energia, né? E olha só como o Pai Eterno é justo, ele nos fez assim, para que nós pudéssemos ser um ponto de luz onde quer que nós estejamos. É daqui que vem a nossa luz, da consciência, de todos esses níveis. Então, muitas vezes, as pessoas estão tão ligadas à matéria que elas não conseguem ficar felizes se não tiver uma determinada marca de roupa ou um determinado número de calçado, né? Porque elas muitas vezes estão colocando a matéria, né? Acima dos outros níveis de consciência. E nós não podemos julgar porque a maioria, né? Não tem conhecimento desses níveis aqui. Mas, a partir do momento que você vai acessando esses níveis, você já começa a mudar os seus valores, né? Aquela comidinha simples te deixa tão feliz quanto aquela comida mais cara, digamos assim. Aquela roupa, a função dela é cobrir seu corpo, né? Aquela vaidade que está muito ligada ao físico, ela deixa de ser tão forte, né? Na pessoa, ela começa a pensar mais no outro, né? Então, aí a gente começa a querer um mundo melhor, um mundo mais igual, né? Uma consciência de que a felicidade compartilhada é a real felicidade, né? E assim, a gente vai se autoconhecendo e emanando essa luz que vem desse autoconhecimento e pra isso nós temos que ter paciência, né? E não desistir, tá bom? Vejam esses vídeos quantas vezes vocês precisarem pra fixar, tá? Agora vamos ver se tem alguma pergunta, algum comentário. vou pedir pra você, por favor, compartilha, dá o seu like e conta pra mim se você tá conseguindo acompanhar, se tá difícil, porque essa linguagem de repente pode ser um pouco estranha, mas a gente explica de uma outra forma, enfim, pergunta lá que a gente vai tentar esclarecer, né? E veja novamente os vídeos quantas vezes você quiser, dá um print aqui nesse desenho. Hoje, como eu já tinha feito a bola pequena em cima da bola grande, então eu consegui, né, escrever um pouquinho maior pra que você enxergue melhor, né? E ter um pouquinho mais de tempo pra gente conversar a respeito de tudo isso. Isso aqui está dentro de você, então, se admire, se estimule a colocar esses níveis de consciência pra funcionar e pra emanar essa energia, essa luz no seu ambiente. Então, agora vamos aqui, eu vou sentar, vou tomar uma aguinha. vamos lá. bom, eu quero lembrar que a primeira aula, né, a primeira parte está aqui, o link está aqui na descrição desse vídeo, tá? se você está vendo hoje essa segunda parte e não viu a primeira, vale a pena você conferir pra que você entenda melhor o que eu expliquei hoje, tá? E essa aula também, ela vai ficar gravada, né? E depois de algum tempo ela vai ser tirada do ar e ela fica lá na área dos alunos, né? Então, mas dá tempo de você assistir, de você compartilhar, né? Imagina que bacana você compartilhar um vídeo que vai dar uma boa notícia. Tem gente que fala, meu Deus, eu tenho isso, eu admiro tanto essa capacidade, esse amor, essa paciência que as pessoas têm e eu achava que eu nunca ia conseguir. Não! É só você reconhecer que você também tem. Então, quando você compartilha esse vídeo, você está dando uma ótima notícia para as pessoas, né? E isso é caridade, né? Bom, vamos ver aqui se vocês estão entendendo, se tem algum comentário, boa noite, boa noite. vamos ver... vamos ver... gente, muito obrigada pelos comentários, viu? é... na live passada, eu pedi para o pessoal que está fazendo o curso de cromoterapia, comentar se está gostando e vocês... é... e vocês foram muito legais, comentaram, fizeram comentários maravilhosos, muito, muito obrigada. eu tenho respondido lá as perguntas, né? Tenho procurado, né, sempre, eu vejo duas vezes por dia, eu vejo os comentários, as perguntas, as dúvidas lá na plataforma e eu estou gostando muito, né, dos comentários, das perguntas, vocês estão mostrando interesse mesmo. Deixa eu ver aqui se tem perguntas. olha, tem gente de Manaus, não, tem gente do Brasil inteiro, né, da Bahia, hum... deixa eu ver se eu vejo perguntas aqui. Bom, gente, comenta aí, por favor, se vocês estão entendendo, né, é... se tem algum, alguma dúvida. Pelo jeito, tá todo mundo entendendo, tá todo mundo, que bacana, eu fico feliz, né? Bom, isso mostra que vocês estão me acompanhando, né, desde o começo dessas lives, porque a gente vem falando muito sobre doenças, somatizações, sobre vibração, sobre frequência, então, eu tô muito feliz, porque, pelo jeito, vocês estão entendendo bem, fico muito feliz, né, e muito grata. Peraí, tem alguma pergunta aqui, ó, já... Olha a minha gata aqui, né, ela tá fazendo pergunta aqui pra mim. Ah, a Lisandra tá dizendo que o curso é ótimo, estou amando e já praticando. Muito bom, isso mesmo. o que se faz com tanta religiosidade e na prática amiga, o que se faz com tanta religiosidade e na prática não vejo. Eu não entendi a pergunta. Você pode refazer a pergunta, por favor? Muito boa explicação, qual aparelho você usa para cromoterapia? Então, você pode comprar lâmpada em casa de material de construção mesmo, ou em casa de material elétrico, aquela lâmpada RGB. Ela vem com controle remoto, que é prático, né? Ah, sim, e tem lógica. Ah, tá. Obrigada, viu, meu querido, pelo comentário. Eu aprendi muito. Você consegue, como sempre, explicar bem, de uma forma simples. Obrigada, Ana Prior. Naime tá amando o curso. Obrigada, viu, minha linda? Isso mesmo. Ah, tá. O João tá dizendo que ele não gosta muito, não gosta mais da estrutura física, religiosa. Eu gosto da palavra que eleva muito bem. Com certeza, né? A palavra tem uma força muito grande, né? E a gente precisa praticar, né? Essa palavra positiva pra elevar o nosso padrão vibracional e elevar o padrão de quem tá à nossa volta. É isso mesmo. Gratidão, Leoni. Maria cada dia mais feliz com a terapia como um todo. A cromoterapia tem feito muita diferença na minha vida e na vida dos meus pacientes, sim. Vamos levar luz, levar cor, né? Pras pessoas, estimular isso nas pessoas, né? A Ana Maria diz como podemos abrir nosso terceiro olho para ter a percepção da coloração da aura. Então, existe um exercício, né? Em que você, colocando uma pessoa ou uma planta, né? Em uma parede branca, você olhar em torno dela, você vai ver o campo eletromagnético dela, né? que é aquela máquina de fotografia Kirlian consegue captar. Então, isso é possível você tendo um fundo branco, né? Aí você treina, você põe uma pessoa ou uma planta, né? Ou seja, um ser vivo, né? Todo ser vivo tem o campo eletromagnético, onde a gente chama de aura, e você vê em volta, né? vai praticando o que você consegue, né? Tem muita gente que consegue, aí com o tempo você vai... E quando você começa a praticar, depois de algum tempo, você olhando para uma pessoa que está no fundo de uma parede branca, mesmo sem a intenção de ver, você acaba vendo, né? É que, assim, a tendência é que a gente consiga, né? A ciência consiga construir equipamentos mais sensíveis para pegar todos esses níveis de consciência. Porque, o que que acontece? Se você tirar uma fotografia de uma pessoa, claro que vai sair o corpo dela, porque a vibração do nosso corpo denso, ela é mais baixa, então ela é visível. Conforme você vai aumentando a vibração, esses corpos, esses níveis de consciência vão ficando muito, muito, muito sutis, então fica difícil de captar, então tem que ir melhorando os equipamentos para você conseguir captar esses outros corpos ou esses outros níveis de consciência, né? Mas aquele campo eletromagnético, né? Que normalmente define o corpo emocional, né? Ele é perceptível se você tem um fundo branco, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O João, você é a luz linda, você também, meu querido, a gente só reconhece que conhece, e você com certeza também. Eu é que agradeço. A Lili está dizendo, gosto muito de cromo, principalmente em crianças, elas respondem muito bem, gratidão, excelente aula, obrigada. Continuo amando sua linguagem para todas as pessoas, fácil, simples, eu nunca tinha ouvido falar, teria entendido, olha só, se ela nunca tivesse ouvido falar, não tinha entendido. Que coisa boa, né, Rosimeire? É isso mesmo. É claro que eu estou resumindo, né? Mas, o importante é a gente entender o processo e ver que Deus não criou nada que fosse para poucos, né? Que tivesse que depender de uma inteligência cognitiva, de um nível social ou de um nível financeiro, não. Todas essas consciências, nós todos podemos acessar, né? E tem pessoas que acessam sozinhas, né? Porque elas já vêm de uma vivência, enfim, envolve outras coisas e ela consegue sozinha, mas a grande maioria não. Então, o terapeuta holístico, ele tem essa ferramenta, né? Para que use, para auxiliar as pessoas a ativar essas consciências dentro delas. Então, nós não conseguimos acessar para ela. Ela que tem que acessar sozinha. E como que ela vai acessar sozinha? Se ela tiver consciência de que existe isso dentro dela, né? por isso que Jesus falou vós podeis fazer isso e muito mais. Era isso que ele estava falando, não é? Então, como a gente sempre fala aqui, que Jesus nunca ficava doente porque ele não tinha nada na consciência dele que pudesse gerar uma emoção a ponto de gerar uma doença. e ele vem ensinar isso para nós, né? Para que a gente também aprendesse a acessar essas vibrações maravilhosas que a gente tem dentro de nós, né? E aí você fica mais feliz, né? Você muda os seus valores, a percepção que você tem sobre as coisas, né? Então, você consegue criar a sua realidade, né? Sua realidade você consegue criar. E aí a gente muitas vezes para de ficar esperando que o outro crie a nossa realidade. Cria você porque todas as leis divinas estão a favor de você criar sua própria realidade. É só você assumir essa capacidade que você tem dentro de você. E é isso que a cromoterapia faz, as terapias complementares, né? Ou melhor, o terapeuta holístico faz isso, né? Ajuda a pessoa, a pessoa chega para você naquele estado lastimável, se culpando, culpando o mundo, com raiva de todo mundo, com raiva de si mesmo, com mágoa, com rancor. E aí, olha que lindo, você consegue mostrar para ela, né? Faz esse desenho, treina lá para você falar, olha, é que você está nesse nível aqui, no nível físico, mas você consegue acessar dentro de você. Aí, a gente ajuda com alinhamento dos chakras, quando você faz, aplica o protocolo para alterações emocionais, tudo isso você ajuda. Claro, tem outras terapias, o reiki, aromaterapia, os florais, todas as terapias que estão aí disponíveis no sistema único de saúde, todas elas têm esse ponto em comum, elevar o padrão vibratório, para que a pessoa se reconheça como um ser divino, ou melhor, um ser de luz, né? Bom, eu acho que já deu aqui o nosso tempo, obrigado, Olivia. Ai, gente, olha, muitos comentários, então, olha, nós estamos finalizando, eu queria falar sobre o aplicativo, né, de cromoterapia, que nós estamos já em fase final, né, estamos finalizando a reestruturação do app lá no Google, e logo vai estar liberado para os alunos acessarem, aí vocês vão receber um passo a passo lá na plataforma, Hotmart, para vocês baixarem no celular de vocês e usarem essa ferramenta maravilhosa, né? E o livro, né, O Corpo e a Consciência, aquele livro que eu estou escrevendo, ainda esse ano a gente vai disponibilizar, nós vamos estar com o livro pronto, para você ter aí mais uma ferramenta para você se ajudar e ajudar os seus pacientes, né, e as pessoas à sua volta, tá bom? numa linguagem simples, objetiva, clara e científica, né? Porque o que que é ciência? É você facilitar, é você disponibilizar algo para que todas as pessoas tenham acesso, essa é a vontade do pai, e o melhor cientista, o maior, né, é Jesus Cristo, e ele veio nos ensinar esse modelo, né, de ciência, qual é a ciência de Jesus, é a ciência divina, né, isso aqui é ciência divina, vamos praticar e vamos melhorar o nosso mundo interno para contribuir com a melhora do mundo externo, tá certo? Olha, gratidão, muito, muito, muito obrigada, compartilhe de novo, vou pedir de novo, compartilhe esse vídeo, e eu espero vocês segunda-feira que vem às nove horas, para a gente fazer mais uma live, muito, muito obrigada a todos os comentários, as vibrações, os elogios, isso deixa a gente muito feliz e com vontade de compartilhar cada vez mais os conhecimentos, tá bom? Beijo no coração de todos. Tchau. 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 Tchau.